Música Muito bem, estamos aqui nesse momento trazendo para você algumas informações como você já pôde ver aí nas imagens um trabalho feito em conjunto com a Secretaria Municipal de Turismo o Pacto de Niquelândia e a UEG nós estamos aqui nesse momento, vamos falar com a Secretaria de Turismo Ariana Renovato, vai passar para a gente algumas informações o que é que está acontecendo esse movimento aqui hoje boa tarde Ariana Boa tarde Rubens o objetivo da Secretaria era recepcionar os turistas convidá-los a conhecer Niquelândia, não só a cidade mas também todas as potencialidades turistas que nós temos aqui e claro, fazer um quantitativo, levantar dados para a gente saber se nesse momento de crise que é tão falado no Brasil se nós estamos realmente recebendo turistas qual é, de onde é esse turista se hoje o nosso foco maior é Brasília então nós vamos ter que fazer um trabalho em outras cidades para atraí-los também então o objetivo da Secretaria é esse é receber os turistas, mostrar para eles que Niquelândia tem sim como aproveitar além do lago e também fazer um levantamento de dados e nós podemos perceber aqui nesse movimento que vocês estão fazendo as pessoas, os turistas, eles quase nem passam na cidade eles já passam por fora da cidade nós temos o anel viário, que não ajuda nem um pouco porque se não tivesse ele ali, o pessoal ia entrar na cidade ia comprar dos nossos comerciantes vamos ter que pensar em alguma estratégia para inibí-los a passar por ali também então, infelizmente Rubens com o anel viário a gente perde muito mas os nossos postos de combustíveis ganham o pessoal da Isca Viva ganha então agora também tem que despertar o nosso comércio para fazer as promoções hoje nós tivemos um exemplo aqui da Comercial Centro-Oeste que veio, mostrou o que eles estavam vendendo qual era a promoção deles lá e tinha gente perguntando pelos supermercados então essa ação aqui é para um despertamento da comunidade sabe, aqui junto com o Pacto novas ideias foram surgindo com os alunos da UEG também então com certeza isso é só o começo o nosso objetivo é fazer em todos os feriados todos os vésperos de feriados prolongados e claro, agora com a participação da comunidade novas ideias vão surgindo e novas coisas vão acontecendo sim com certeza, parabéns aí a você a todo o pessoal da Secretaria de Turismo está por aqui o Ronaldo também ele que faz parte do Pacto é um dos idealizadores do Pacto Ronaldo, boa tarde boa tarde, boa tarde população niquelandense e é isso aí, o Pacto é a sociedade civil organizada sem fins lucrativos, mas lucro nós temos, objetivamos lucro sim mas é coletivo, é de uma forma geral e falando desse trabalho de hoje, Ronaldo como que é, o que foi a ideia do Pacto o que vocês tiveram aí de fazer essa trazer essa iniciativa junto com o Turismo, a UEG o que você pôde ver, né o que Niquelândia está praticamente perdendo olha, esse trabalho da campanha do Tuco no Aranha em si ela na realidade se iniciou mais ou menos no mês de agosto quando alguns empresários locais inclusive um dos principais que contribuiu muito, está participando muito para esse projeto que é o senhor Eduardo da pousada vida de peixe nos procurou para existir essa organização da sociedade para trazer o desenvolvimento do município com a intenção de não deixar essas riquezas que nós temos sair daqui daqui sem nós nos beneficiar dela então já a campanha do Tuco no Aranha já vem acontecendo desde o mês de agosto para setembro alguns trabalhos já foram realizados nesse nesse ano nós estamos com o objetivo já começar a fazer começar a fazer a campanha nas escolas começar já a pregar para aquelas criancinhas né apostando para elas os valores que o município possui e uma coisa que eu não sabia já ouvia falar mas não tinha notado evidenciado como ontem e hoje eu evidenciei a riqueza nossa está a entrada da cidade quantidade de turistas que está entrando aqui com o potencial de absorvermos esses turistas e nós não estamos fazendo esse papel estamos perdendo estamos perdendo eles já estão vindo com a compra feita de outra cidade e vem às vezes só usufrui mesmo leva o peixe que é uma das maiores riquezas nossa e nada deixa o município então assim mas o errado não são eles é nós que nós não estamos observando isso não estamos aqui para falar pelo menos um bom dia para incentivá-los a entrar na cidade conhecer o que é a cidade e em contrapartida nos prepararmos também para essa recepção atender o turista como ele deve deve e merece ser atendido e assim é um banquete de oportunidade que nós temos e às vezes não aproveitamos tá certo esse é o Ronaldo faz parte aí do pacto trazendo as informações do que está acontecendo aqui no trevo da cidade de Niquelândia você que vai passar por Niquelândia então lembre-se aqui nós temos o pacto um apoio total a toda a população independente de quem seja onde seja o comércio o que seja eles estão aí fazendo um bom trabalho e essa experiência foi muito boa né Ronaldo muito boa a gente espera sim que a sociedade desperta consiga enxergar o que nós estamos enxergando aqui quanto atuantes porque aqui são uma minoria são uma quantidade uma parcela reduzida da sociedade que está trabalhando aqui agora imaginou se todo mundo tiver com esse mesmo princípio com esse mesmo objetivo o retorno vem mais rápido e esse negócio de crise vai ser passado a crise existe porque nós não estamos fazendo nada estamos simplesmente na zona de conforto com certeza seria diferente o pessoal da UEG está representante aqui chega aqui um pouquinho como é que é seu nome Alessandra Alessandra ela faz parte da UEG e está aqui qual que foi a intenção da UEG trabalhar com o pessoal do pacto com o pessoal da secretaria de turismo bem boa tarde a todos que estão nos assistindo o intuito da UEG está participando está agregando valor ao trabalho que já está sendo feito pela secretaria de turismo juntamente com o pacto para o bem da comunidade além do que também nós temos os alunos de turismo que estão aqui também para aprender e valorizar o nosso meio no qual nós estamos inseridos é importante que todos tenham essa visão que todos precisam participar que todos possam saber o quanto é importante o papel de cada um na comunidade certo muito importante também o trabalho os meninos estiveram aí na parte da manhã trabalhando bastante os alunos estivemos aqui ontem no período da tarde das duas às cinco da tarde hoje retornamos a partir das oito da manhã e foi muito proveitoso eles viram o quanto é importante a atuação deles junto com os outros que estão organizando esse evento essa conscientização e os alunos ficaram muito interessados e vendo o quanto a Niquelândia ainda tem para oferecer e o que a gente pode estar fazendo para reter esses turistas aqui está certo parabéns a vocês da UFG parabéns a Secretaria de Turismo está aqui o Antônio Antônio Araújo faz parte do pacto também falar algo para a gente aqui a respeito do seu trabalho Antônio boa tarde boa tarde eu queria agradecer a todos que participaram agradecer aos patrocinadores que patrocinou a gente imprimiu dez mil panfletos não conseguimos distribuir todos hoje mas vai ser distribuído o Farin vai falar a relação dos contribuintes dos patrocinadores e gostaria de agradecer muito ao Paulo Roberto Brandão que coordenou esse trabalho do pacto agradecer a Secretaria de Turismo gostaria de agradecer a todos esses parceiros companheiros que acreditam no pacto e que acreditam em Niquelândia principalmente ontem e hoje tivemos um exemplo aqui que nós temos condições e condições de muito sucesso nesse meio do turismo porque a gente observa que o lago não está nos seus melhores nos seus melhores níveis e mesmo assim a gente conseguiu quantificar várias pessoas vindo pra cá vindo passar esse feriado foi interessante demais e o movimento do pacto a turma está de parabéns a sociedade precisa participar mais também e quem vir atuar precisa também fazer isso de coração não adianta chegar aqui e ficar apenas olhando ficar observando e não atuar então assim aqueles que aqui estiveram fizeram o papel de vários de muitos integrantes do pacto acho que cada um se doar um pouquinho o negócio funciona a UEG ajudou a gente bastante a professora Alessandra comentou aqui os alunos foram fundamentais nesse papel os paquianos que aqui estiveram também ajudaram bastante e assim é um movimento de cidadania é um movimento que vai unificar e atrair forças para o nosso município assim a área do turismo foi uma uma das áreas que foram elencadas tem outras também agronegócio e outras que vão ajudar bastante mas cada um fazendo a sua parte dentro dos seus meios dentro do seu contexto vai ajudar bastante nesse desenvolvimento ou na verdade nessa reconstrução de nossa cidade muito obrigado tá certo parabéns parabéns pelas palavras e algum de vocês tem a informação de a média não mas mais ou menos quantos carros passaram por aqui olha Rubens nós fizemos uma pesquisa quantitativa tá aqui o modelinho dela nós observamos que 90% dos turistas vêm de Brasília mas nós vamos informar em breve a comunidade de Niquelândia qual que é o nosso qual que é o foco maior de turistas que vêm de qual cidade que é e como eu disse antes atrair os de outras cidades que podem vir também mas em breve nós vamos promover uma audiência pública em parceria com a Câmara de Vereadores a Prefeitura Municipal o pessoal do Pacto e da UEG pra gente discutir esses números aqui tá certo parabéns Secretaria de Turismo Mariana Renovato pessoal do Pacto um abraço a vocês obrigado pela participação e a gente volta então com mais informações em breve trazendo pra você aí tudo que aconteceu nesses dias aqui de carnaval que o trabalho do Pacto da UEG e da Secretaria de Turismo um abraço a todos e aí as